...me fitiçando a plateia, e se for a Dulcinea das minhas doites errantes na cavalaria grande, ah, se for minha miragem de encontrar na estalagem outra prostituta à noite, e se eu for o cavaleiro de sua triste figura, requentado e destemido, ah, se eu for o seu guerreiro, reerguendo essa armadura em que me encontro esquecido, vai acabar o mistério, vai sobrar tanta alegria que a nossa cavalaria vai desmoronar impérios, vai ser tanto despaltério, horrorizando a nobreza, que essa nossa chama acesa, trará de volta a esperança para entrar na contra-diança da salina da promesa. Se eu saísse contigo, soube no belo sol da tarde, e longe de todo abrigo de especaço uma tempestade, e nós dois, todos molhados, sorrindo e rodopiando a missa nos nossos braços, no banho que eu fui sonhando, e se eu cantasse para a chuva, chove chuva molhada, a sua água me irriga, chove que a sua enxurrada arrasta a sujeira escondida, vem torrente em toneladas, traz a explosão do parto a minha alma rejuída, chove chuva e me derreta para que eu escorra nas curvas, para que ela me receba, a chuva maravilhosa, claro que me atenderia para eu beijar a sua rosa molhada de conhecimento. Obrigado. Obrigado.